Bom, vou fazer um videozinho hoje sobre um soldador de ponto. Estava baratinho, eu paguei acho que menos de 50 reais com frete. E era 40 e pouco frete grátis. E comprei, em vez de ficar soldando as 18,650 no estanho, que você pode estragar a bateria. Resolvi comprar uma solda de ponto. Baratinha, ela vem completa. Ela vem também, deve ter um metro de chapinha de níquel. É bem fininha, mas dá pra fazer algumas baterias. Não testei agora, porque eles recomendam bateria de chumbo ácido. No mínimo 30 amperes. Eles pedem de 30 a 45. Então eu tenho uma de 45, que não está aqui comigo. Então quando estiver com animais eu faço o teste. Tentei fazer com um pack de 18,650 e não foi. Tem 10 amperes de carga e não foi, porque é muito fraco. Ele dá todos os comandos. Ele tem 4 modos. Você segura 3 segundos, ele entra em modo de operação. Ele liga. Cada vez que você clica o botão, ele dá uma série de beeps. São os 4 modos. Um beep mais fraco é um modo, um beep um pouquinho mais rápido é outro modo e assim por diante. Então está aí. Vem já com a ponteira, vem com o termo retrátil. Solto você que monta ele. Você não vem montar desse jeito. Você monta. Entra no site lá e você vai ver como é que é. Tem negativo in, negativo out e o positivo é tudo no mesmo. Mas tem tudo certinho na descrição da página que comprar. Ou na internet tem também. Pega o modelo parecido aqui. O modelo se tiver alguma na placa. Então está aí. Toda essa parte é bem pesada. Não é levinha. Tem uns 200 gramas o conjunto todo. 200, 300 gramas. Isso aqui é inteiro de cobre. A ponta é de 2 milímetros. Então você aperta ali. Coloca os dois. Ele já sentiu a resistência. Ele dá um tempinho, uns 3 segundos e faz a solda de ponto. Então está aí. Baratinho. Quem quiser fazer a solda de ponto. É uma solda que fica mais bonitinha. Não fica aquela coisa feia no estanho e não estraga a célula. Se esquentar demais ela pode estragar, vazar. Então está aí. Quando tiver já com a bateria eu faço o teste dela.